Ei, tudo bem? Eu sou a Cristal Veloso e eu estou aqui hoje para falar para você sobre as flautas doces da Yamaha. Você já deve conhecer, elas são mundialmente famosas, a Yamaha foi a primeira empresa a realmente produzir essas flautas em série. E nós temos muita referência daquela flauta branquinha, da YRS 23 ou 24B. Porque essas flautas branquinhas, elas têm uma facilidade grande porque o bocal dela, o corte da entrada do ar é reto. E por isso oferece menos resistência e fica mais fácil para os iniciantes aprenderem a tocar flauta. Dentro dessa mesma linha da YRS 23 ou 24B, que é a branquinha, nós temos as flautas coloridas, que você também já deve conhecer. A gente tem na cor rosa, verde e azul. Elas também têm esse tipo de corte no bocal. Então, vale muito a pena trabalhar com essas flautas com as crianças menores. Porque elas oferecem menor resistência e além de tudo são de resina. Isso significa que elas são laváveis. Fazendo com que você possa higienizá-las sempre que for necessário. Essas flautas são muito legais para fazer o processo de introdução da criança ou mesmo do adulto iniciante para esse universo mágico da música. E aí E aí E aí Obrigado.